Música Bancara Senatê questiona funcionamento Clínica Fuang e região administrativa especial 8 CUSI Ambeno. Ligou-se discussão Orçamento Geral Estado, Tina Rihuru Aronulo Resentolo, faz especialidade para a Raiwa, bancada ou posição que este ano, quando a clínica Fuang e região administrativa, o orçamento todo o resenco, mas agora o lado funciona. A clínica de curação é que a Raiwa é virada para a Raiwa, e a clínica de curação. A clínica não é funcionamento ou não só, também a clínica não é, está a ralho com a adjudicação direta, e nem equipamentos ou não só, também não é, sai, e é relatório, a câmara de contas. A clínica não é, não ela funciona, mas está gastando 3 e tal milhões de dólares. Agora a clínica não é funcionamento ou não, está gastando 3 e tal milhões de dólares. Presidente da autoridade Raiwa reconhece, gastando 3 milhões de dólares, não é, lá os investimentos, que é que se gastar só o gato. Está a ralho reabertura da clínica, eu planejo a presença do primeiro-ministro Nian, e é dia 27 e 26 da clínica de curação. Está investindo 3 milhões, lá hoje é 3 milhões, 3 milhões é lá hoje, dentro da clínica Raiwa, nós temos farmácia, nós temos que vermos que dia da clínica, e nós fornecemos para o hospital regional, o hospital referal, que a gente extende o hospital regional, também melhoramento das facilidades do hospital, incluindo laboratório, isolamento da sala de emergência, que é agora lá, lá da da Ucona. Clínica de Amoras-Fuangne, hari e a mandato ex-presidente da autoridade Raiwa, Maria Alcaterinian, orçamento nebegasta a construção clínica de Amoras-Fuangne, a mutu que to contou luresin. Felicitas Borges, Zé Medo Santos, Dímen. Amém. Amém.